Música Galera, eu vou ficar agachadinho aqui só pra dar minha intro, então Fala aí pessoal, eu sou o Léo Becrenki E bem-vindos a mais um vídeo de Battlefield 4 aqui no canal, galera Sim, estamos de volta e agora com o início da série de sua nota Eu perguntei pra vocês se vocês queriam e vocês falaram que sim Então ela está de volta e eu já peguei um cara aqui, cara Já peguei um cara aqui E o objetivo dessa série, pra quem é novo no canal É pra vocês deixarem uma nota de 0 a 10 de como é a minha desenvoltura aqui Nas gameplays ao vivo de Battlefield, cara Olha o cara aqui, olha o cara aqui Pera aí, essa é muito ruim, velho Eu não sei se eu peguei a K, eu devia colocar o outro, velho Minha mira não está muito 100%, mas... Oh, já morri aqui Deixa eu trocar de arma que eu não gosto muito da K12, cara A mira dela é meio distorcida, eu não curto Apesar que ela é boa até, mas sei lá, ela não dá muito dano Então deixa eu trocar aqui Vou mostrar até as armas que eu tenho Eu já tenho tudo isso de arma, eu estou jogando mais de assalto mesmo com o kit médico Eu vou catar minha fama, porque eu acho que ela está com bastante coisa aqui Mas enfim, voltando O objetivo da série é vocês darem a opinião de vocês De como eu estou indo, beleza? Como eu estou indo mesmo na gameplay de 0 a 10 Pode estralhaçar, pode meter a real mesmo que heróis que está Então vamos lá, cara Catar minha fama daqui E vamos ver o que acontece nesta gameplay ao vivo Like a Bowser aqui, cara Faz um tempo, eu fiquei uns 7 dias sem jogar videogame Por causa dessas últimas provas Aliás, últimas provas vestibulares, né, cara? Só pra galera ficar mais antenada ali E agora acabou, agora finalmente eu estou realmente de férias Acabaram, deixei o cara ali O cara ali, fudeu, fudeu, fudeu o Bahia Olha o cara aqui Olha o cara aqui, olha o cara ali Aqui, olha o cara ali, aqui, olha o bloquinho, cara Que delícia, hein, cara, que delícia Tem um cara ali Eu vi um cara subindo aqui na direita Pera aí que eu vi um Deixa eu ver os caícas por ali Estão tudo ali Olha o cara aqui, olha o cara aqui Vem, vem neném Vem neném Vem neném Vem neném, vem neném Vem neném, vem neném Fela mãe, velho Minha mira está muito ruim ainda, cara Mete o pau aí que minha mira está muito ruim Mano, essas shotguns, velho Eu queria ter a opinião de vocês, cara Essas shots são boas, cara Eu não joguei ainda com elas Mas elas são boas, cara Eu sinto que eu tenho que colocar uma shotgun aí, cara O que é isso, cara? Muito treta aqui já, mano Os caras vão dar o respawn aqui logo na base Fudeu o Bahia Deixa eu ver se tem um nego por ali Beleza, maravilha Parece que tem um carica por aqui, cara Não sei onde você está Mas já sumiu Acho que mataram ele Olha, não, está aqui, está aqui, está aqui Vamos pegar pelas costas aqui, cara Vamos pegar pelas costas aqui O cara não deu o colher, ó Olha a mira, olha a mira, olha a mira Que ruim A mira está bacana, cara Tem que voltar a pegar a minha mira direito Tem um carica aqui Like a balsa Olha o mano ali, olha o mano ali Olha o mano ali, olha o mano ali Opa, peguei mais um ali Peguei mais um ali Vamos invadir essa base que já é nossa Só um pouquinho Beleza, cara, beleza Vamos carregar daqui a balsa Cara, o único que eu tenho que me acostumar mesmo É carregar, cara Que isso eu ainda não estou tão acostumado assim Tem um cara aqui em cima É impressão minha Acho que é impressão, cara Vamos jogar logo uma granadinha Beleza Vem aqui, cara Vem aqui, velho Vem aqui, caras Vem aqui, caras Cadê vocês? Pra vocês, velho Vocês querem tiro Vocês querem tiro no brioco, velho Ninguém ali Ninguém ali não Tem nego ali pra caralho, velho Vamos lá, vamos lá Vamos invadir Mas eu não consigo ficar Sem ser ruxar, cara Eu tenho um problema, velho Eu acho Eu não consigo ficar sem ruxar Pegar a base, pegar a base Pegar a base, pegar a base Beleza, pegar uma base aqui Maravilha Deixa eu pular nessa perengalenga E eu estou, vocês viram Que eu consegui finalmente Uma camuflagem, cara Eu não sei, na verdade Como que pega as camuflagens direito Caralho, que susto, velho Não faz assim não, mano Olha o cara ali atrás Olha o cara ali atrás, ele atrás Morreu, maravilha, cara Maravilha Preciso de mais caras Eu sei que nesse jogo Que não importa muito O que eu acho, Rachel Mas eu gosto de matar, né Ai, carai, carai Fudeu, fudeu Soltar mesmo o meu bagulho aqui, velho Me protege aí, cara Protege aí, Kobayashi Carrega, carrega, velho Carrega, velho Beleza Beleza, vou invadir mesmo Foda-se, já deu tudo isso aqui de bala Sinto tiros Sinto bombas Cadê os caras, mano Cadê os caras, velho Tem cara atrás de mim, mano Cadê os caras, velho Meu perdidão O que é o cara aqui? Opa Na pistoleta mesmo Na pistoleta mesmo Ah, morri, cara Morri Muito bom, muito bom Ó, galera Deu uma paradinha aqui atrás, ó Deu uma paradinha aqui atrás Porque eu sinto que tem muitos caras Subindo ali, cara Vou invadir essa porra Vamos subir morro do leio Nessa perenga-lenga O cara aqui é guerra É guerra aqui, velho É tiro mesmo aqui É tiro mesmo É tiro mesmo É tiro mesmo Ah, cara Deixa pra mim esses balas Toma aí, redshota, velho Toma aí, redshota, velho Toma essa balaça na cara aí, velho Maravilha Deixa eu ver Tem caricas por trás Olha o caricas por trás Olha o caricas por trás Toma, toma o bro Broquinho, cara Que delícia Broquinho, velho Broquinho, mais um Mais um Carrega, carrega Caralho, caro aqui Caralho 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 Ah, mentira, cara Mentira, velho Eu ajudei a matar o cara, velho Mas porra, velho Sacanagem, velho Sacanelas comigo aqui, velho Ô, bacana isso Bacana Ah, beleza Consegui pelo menos arregaçar a cabeça do cara ali no poste Mas vamos lá que eu preciso me vingar desse brother Deixa eu ver como eu tô aqui, cara Eu estou 3, mas assim Estou péssimo, né Mas pelo menos eu estou, acho que, ajudando o time aqui Vou tentar pegar aquela base aqui do meio aqui mesmo Mas eu sinto que tem carinhas querendo me matar o carinha Pera aqui, pera aqui Pera aqui, pera aqui, velho Pera aqui, velho Eu sou cego, velho Relaxa que eu sou cego Opa, tira tá chegando Ah, velho Não Não, vamos trocar de arma Vamos colocar a Oggy agora A última arma que eu tô jogando bastante é a Oggy Vamos ver como que ela está Agora deixa eu pegar ela aqui Vamos com a nossa Oggy meia 3, mesmo A3, a Oggy A3 Vamos lá Essa arma é boa porque ela tem um dano muito alto, cara Mas a mina dela, ela dispersa muito Então esse é o problema É meu amigo, é meu amigo Beleza, vamos subir o morro do Dengue aqui Mal atirou, tem aquela porra Caralho, caralho Peguei, peguei Peguei Esse cara foi Esse cara já foi Vocês viram que eu aprendi a atirar Battlefield E estou agora atirando com mais cautela E pessoalmente... Caralho, não Principalmente na... Com a Oggy é onde eu aprendi mais a atirar devagar, cara Porque as outras áreas normalmente eu acabo tirando Porque as vezes o recoil dela até dá pra fazer isso Mas tem carinha aqui Dando sopa Cadê você, jovem? Cadê você? Eu quero tiro, velho Eu quero tiro Eu vou catar sua base aqui O cara aqui, o cara aqui, mano O cara aqui Caralho, olha a minha mira, olha a minha mira Olha a minha mira, matei Matei, mas olha a minha mira, cara Minha mira é sensacional, fucking now Só que não Vamos pegar essa base mesmo Estou sozinho nessa perenga-lenga Vamos soltar logo uma... Uma caixinha aqui Deixa eu carregar aqui minha arma Opa, opa, opa Opa, sinto caras Querendo vir pegar aqui, velho Querendo pegar meu brioco Vamos... Cadê o cara, velho? Cadê os caras, mano? Cadê vocês, velho? Cadê vocês, mano? Cadê vocês de sucesso, velho? Beleza, acabei não pegando a base Acho que eu fui burro pra caralho Peraí, vamos dar a volta Cadê aí, me ajuda aí, galera Vai na frente, acho que aqui que é o negócio, cara Que aqui tem carinhas... Olha aqui, cara Cadê vocês, jovem? Vou caçar vocês, velho Chega aí que você não vai embora não, rapaz Vem aqui que eu quero você, cara Beleza, cadê? Opa, bom dia Bom dia, cara Bom dia, acordou Deu aquela acordada Like a boss Maravilha Agora eu não sei se vou pra C Acho que vou pra C, cara Tem um cara morto ali Agora não dá Eu queria ressuscitar esse brother Mas não vai rolar Soltar uma granadinha aqui Que eu sinto que tem caras aqui, velho Eu sinto que tem caras Querendo meu brioco aqui Beleza, um cataxa base Estão sozinha as coisas aqui, velho Vamos esconder aqui Que vai ser o osso Opa Tiro, atiro, atiro É tiro, é tiro É tiro, eu quero aqui Eu quero aqui Uh, velho Uh, no brioquinho, cara Acho que não foi dessa vez, hein, brother Acho que não foi dessa vez, cara Deixa eu carregar aqui Beleza, tô tomando tiro de novo Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho Caralho Morre, diabo Morre, diabo Aê, caralho Chupa Chupa, cara Ninguém vai invadir essa porra não, rapaz Aqui é o protetor da marinha Universal Brincadeira Vamos sair daqui Já que já deu Agora vamos tentar pegar outra Aqui o bagulho é louco, cara Agora eu aprendi a jogar direito, cara Essa foi uma jogada boa, vai, galera Essa aqui vocês tem que até que admitir Que foi uma jogada até que bela Até que bela é legal Peguei, peguei Não peguei, mentira Ali, ali, ali Ali, ali, ali Acabou minha bala Acabou minha bala Fudeu, 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 fudeu Ah, velho Acabou minha bala, mano O cara lá atrás com a sniper, velho Vai ter vingança, cara Vai ter vingança Beleza, galera Catei uma sniper aqui Quero dar uma de like a sniper aqui Vamos ver o que acontece, cara Vamos ver aqui só de sniper aqui no No Battlefield Vamos ver o que vai dar, cara Deixa eu ver Eu não jogo Eu acho que é a primeira vez que estou jogando de sniper No Battlefield 4, cara Vamos ver se consigo pegar um kill aqui, pelo menos Opa Aqueles caras que trocam pra pistolinha Olha o cara ali Olha o cara ali Olha o cara ali Eu peguei esse cara Sobe aí, buditão Sobe aí, cara Sobe aí, cara Olha o cara ali Caralho Pega, pega Peguei Mentira Caralho, cadê vocês, velho Caralho, era minha Era minha Fudeu, fudeu 14 de life Caralho Caralho, isso aqui é outra coisa Caralho, fudeu Fudeu, mano Fudeu o Bahia agora Caralho, 14 de vida, velho Fudeu, mano O cara atrás de mim Cadê Tem cara atrás de mim, velho Eu esqueço Eu estou tão acostumado De jogar de kit médico Que eu esqueço Que as outras Opa, cara aqui, hein, velho Opa, morre, caralho Agora sim, mano Finalmente O cara que estava atrás de mim Não ajudou o brother, velho Opa, bom dia Bom dia Ah, quase, cara Deixa eu voltar com a minha arma Normal que não deu Mas pelo menos eu matei o cara na pistola, né, cara Eu mato bastante, cara, na pistola aqui, velho De perto a pistola até que é boa Deixa eu voltar aqui Com a minha OG Que deu melhor, né, cara Deu melhor Vamos lá Deixa eu ver Vamos jogar mais um pouco, cara Porque normalmente tiveram o vídeo As partidas Bugou o bagulho aqui Ah, botou Normalmente as partidas tiveram o vídeo Elas são muito grandes, né, cara Então eu vou Olha, peraí, peraí Peraí, você morreu Normalmente eu vou cortar, tá, galera Eu vou fazer por partes em partes Então eu nunca vou jogar uma partida inteira Porque demora muito O cara ali, velho Nossa O cara deu um Jag Knight ali, velho O cara deu um Hortal A4 ali Caralho, caralho Desmorotou tudo O borro do Dendê tá caindo Os negros pulando Tem cara atrás de mim Vai tomar no brilhoquinho Vai tomar no brilhoquinho Só no pezinho Não deu Ó, cara aqui, cara aqui Pronto, agora deu, cara É o que acontece, né, cara Se não der com uma Daqui a pistola Que quase que eu pego dois, cara Quase que eu pego dois Vamos lá, cara Vamos catar, deixa eu ver como eu tô Deixa eu ver se eu tô positivo Como eu tô Olha, melhorei, cara Consegui ficar positivo Esse é o objetivo, cara Esse é o primeiro episódio também Então Vamos dar aquela segurada Vamos ver se Se nos próximos episódios Eu acabo melhorando mais É o cara ali É o cara ali, é o cara ali mesmo É o cara ali mesmo Matei, cara Matei Maravilha, cara Mais um, mais um só Nossa, um de vida, cara Abriu um bagulhinho pra minha arma aqui Deixa eu ver Ninguém aqui Vamos dar aquela carregada Vamos matar mais um E aí a gente finaliza No momento bonito aqui Pra acabar E finalizar o vídeo Like a boss Deixa eu ver Nossa, que isso Uma caverna do dragão aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Nossa, tiro aqui Tem cara 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 aqui Peguei, 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 peguei Não peguei Mentira, ela é uma pistolinha Pistolinha mesmo Ela é uma pistolinha mesmo Ela é uma pistolinha mesmo Pistolinha mesmo Pistolinha mesmo Mentira Mentira Ah, o amiguinho dele Velho O amiguinho por trás Mano, é sacanagem Cara, é sacanagem Vai rolar uma vingança Deixa eu ver Acho que é aqui mesmo Acho que é aqui mesmo Que eu morri Vamos ver se a gente consegue Caçar esse cara aqui Porque eu não fiquei um tanto Com raiva desse cara Que isso, velho Fogarelo aqui Vamos soltar uma granadinha Só pra dar aquela segurada Assim que tem um cara aqui Um cara aqui Tem cara no meio Tem cara fudendo aqui tudo, mano Estou louco, 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 Matou também, velho, porra, sacanagem, velho Porra, deixa eu ver, 3 barra 11, é isso, deixa eu ver, não, 3 barra 10 Isso, vamos lá, mais um, mais um, cara, mais um E tentar segurar a vitória, pô Eu tenho que matar e não morrer, pô, sempre agora tá dando um fight Aqui, um fight fudido na minha frente, pô Hein, galera, também quero saber Além da nota que você pode dar E eu quero que você dê, na verdade Dê a sua opinião do que você tá achando da série Eu quero que, velho, eu quero que, ah, velho, mentira, mano Mentira, eu quero que G36C, velho Então, deixa a sua opinião também Do que você está achando da série Aliás, o que você está achando não, é o primeiro episódio A gente já teve alguns episódios no Battlefield 3 Que foi um fracasso total, eu não sabia jogar porra nenhuma Nesse aqui eu sei, eu até estou matando bem Preciso melhorar muito ainda Então, deixe também seu comentário da série, dê dicas também Que tudo isso vai me ajudar E englobar para melhorar Cada vez mais a série, né, cara Então, tem um carinha aqui embaixo que eu acho que ele quer meu pau Deixa eu ver, eu acho que, opa Não, eu acho que ele queria meu brioco, eu acho que ele me matou de leve Aqui Bom, beleza, galera Catei aqui, vamos para a última jogada mesmo Vamos ver se consegue matar um último cara aqui Lá que é a boss Eu consegui ficar positivo Vamos jogar só uma granadinha Mais uma, mais uma Para dar aquele sucesso aqui Beleza Duas granadas ali no meio Para fazer um breguem leg bom ali Opa, granadinha Que sucesso, hein, cara Bom, bom Caralho, o que é isso? Eu assusto, cara Não faça isso comigo não, velho Não faça isso comigo não, velho Deixa eu ver, deixa eu ver Ajudei até o brother a pegar mais vida ali Pera aí, cara Pera aí, vamos passar essa bandeira aqui Vamos passar essa bandeira aqui Vamos passar essa bandeira aqui, velho Vamos passar essa bandeira aqui Vou ficar bem no meio aqui, ó Quietinho só Quietinho aqui, ó Opa, sinto que vai vir caras por aqui Olha o cara ali atrás Caralho, mano Caralho Beleza, consegui pegar a bandeira Vamos invadir agora Vamos invadir essa porra mesmo Vamos na raça e no coração Tem um cara ali, ó Tem um cara pulando Ah, morri Morri de novo Pô, tô morrendo pra caralho agora Deixa eu ver Deixa eu ver como eu tô 3 barra 12 Não posso morrer mais, cara Não posso morrer mais Senão eu vou ficar neutro Então é a última chance Beleza, não teve a última chance Mas fiquei positivo Isso que importa, cara Isso que importa Jogamos uma partida até que inteira Quase, cara Quase inteira Fiquei neutro Fiquei neutro por causa dessa última morte aqui Mas enfim O que valeu foi vencer Que é isso que eu aprendi aqui no Battlefield Vencer é o que importa Tomar tiro não tem problema, né, cara Mas é isso, galera Se você gostou dessa nova série aí Que é uma série remodelada Para o Battlefield 4 Espero que você tenha gostado Então se gostou Deixa aquele like Aquele favorito Pra ajudar na divulgação Do meu canal E do meu trabalho Se você é novo no canal Se inscreve aí Pra você poder receber os prós e uploads Eu posto vídeo dia sim Dia no canal Twister, Face e Brooklyn Também tá sempre aqui Na descrição Junto ao meu canal Tomada 7 Que é meu canal Desquete-se de humor Beleza? Então não se esqueça De deixar a sua nota aí embaixo Junto com o seu comentário Sua dica O que você quiser Está aberto pra falar O que você quiser Aqui nesta perenga-lenga Claro, com muito respeito Beleza? Então é isso Um grande beijo bom de vocês Valeu Tchau